Tem o Travis aqui, 1400, high top aí, ó. Tem o branco também, mano. Tem a laranja, mano, eu nunca tinha visto a laranja. Ah, aqui, mano, aqui fica a vitrine com as porradas de easy aqui, ó. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o canal Pedidozinho LA. Meu nome é Lucas Martins e hoje eu tô aqui na round 2 em Los Angeles, mano, na Melrose. Olha que loucura. Eu vou entrar aqui na round 2, vou mostrar o que tem aqui pra vocês. Aqui é tranquilo de filmar, então vou conseguir mostrar legal. É isso aí, vamos lá, vamos ver o que tem lá dentro. Chegando aqui, mano, olha aqui. Nossa, eu nunca tinha visto esses tênis pessoalmente com self-watch aí. Kager, sei lá, Kager. 325, mano. Ô, lindão. Vim num horário muito tranquilo, hoje é terça-feira. Tem esse blazer aqui, ó. Aí tem umas paradas de umas roupas vintage aqui, ó, que ele compra lá naquela feirinha, que a gente vai lá gravar também. Tipo, a parada da Tommy antiga, tá vendo? As paradas aqui, ó. Então tem muita coisa vintage também. Deixa eu olhar desse lugar pra comprar. Aqui, ó, tem os Fear of God aqui. 140. Pô, tá barato isso. Tem o preto aqui. O Fear of God aqui. Claramente usado. Tem o branco também, mano. Pô, esse é lindo demais. O branco é muito lindo. É diferente do cinza, tá vendo? Tem a laranja, mano. Eu nunca tinha visto a laranja. Brabíssimo, mano. Que tamanho disso, velho. Tem três dessa laranja aqui. Mas tem mais uma porrada desse afote aqui. Deve ter sobrado pra cacete. 240, mano. Barato esse tênis. Tá bem bonito esse preto. Eu pegaria. Esse aqui de cima, mano, eu não posso encostar, ó. Mas tem um Travis aqui, 1400. 1400, tem um High Top aí, velho. 1600, 2400 aqui. Os Off-Wides aqui. Tem vários Jordan 1 aqui, em cima. E aqui, mano, tem uma seção toda de Jordan, velho. Que, mano... Pô, imagina mexer nisso aqui tudo, velho. Deixa eu ver se eu pego o principal aqui pra mostrar pra vocês os principais, tá ligado? O preço. Tá bem batido, mano. Caraca, muito exato. 400 dólares. Deve ser... De 2001, esse. Tem um Justin Timberlake aqui, ó. Esse aqui eu conheço, mano. 300 dolinha. Esse aqui eu acho que é aquele da McLemore, não é? Do Gatorade, sei lá. Sei lá. É Gatorade. Achei que era do McLemore. Tem muito de ordem aqui, mano. Todos os oldistas que você pode imaginar, vai ter aqui. Essa parede aqui, mano, tudo Jordan, velho. Tudo Jordan. Eu queria ter um conhecimento maior pra mostrar melhor pra vocês aí. Sei que... Eu sou um imbecil quando se trata de Jordan. Olha esse 11, tá bonito. Vindo aqui tem uma porrada de coisa da Bape, velho. Tem coisa da Sesame Street, tem coisa da Bape aqui, ó. Aqui vende muito Bape e vende muito Supreme, tá ligado? E também as coisas vintage que o Sean Waddle Spoon compra lá naquela feirinha. Aqui tem um Shark Hoodie aqui, ó. Shark Hoodie dourado, velho. 450. Tem uma porrada de mochila da Supreme aqui também. Com as camisas vintage aqui, ó. Pode ver. Esse aqui sou eu. Sou eu aqui. Valeu. Aqui, mano, aqui fica a vitrine com as porrada de Easy aqui, ó. Esse aqui vocês já viram bastante. Tem um Inertia V2 aqui, um Mouth, tem uns de outros. Aqui tem mais uns tênis, mano. Porque eu sinceramente não conheço esse aqui, não. Mas parece um Dunk. Bem legal pra sinal. Ah, esse aqui é lindo, da cor de mão. Porra, tá maluco. Quase peguei esse tênis. Acabei pegando o Farrell. Tem uma porrada de Dunk. Tem mais uns Isis aqui, tem mais uns TEDx, o Citrin. Tem um... Tem aquele outro lá que eu esqueci o nome. O nome lá de Mark. Tem esse aqui que eu não sei. Clay. Eu nunca tinha visto esse tênis pessoalmente de Clay. Bem bonito. Tem uma porrada de 500 aqui, ó. Muito bom. Aqui tem uma pequena parede famosa aí que vocês... Se você conhece o... Olha esses Jordans. Se você conhece o canal da Round 2 Oasis, estão bem familiarizados. Uma vez eu e Carlos colamos um adesivo do Kicks and Coffits aqui nessa porta. Encontrei o Sean Wonderspon aqui, o dono da loja. Vamos ver aqui. Aqui tem uma porrada de coisa vintage também, ó. Muita coisa, mano. Eu só tenho um pouco de agonia de mostrar pra vocês porque é tipo roupa de defunto, véi. Vocês sabem, se vocês acompanham a gente lá no Instagram, vocês sabem que eu tenho um pouco de agonia. Pô, esse aqui é maneiro da Adidas, hein. 200 dólares. Aqui tem mais uns longs pelo que eu tô vendo. 120, muito barato. Aí tem uma porrada de colorway aqui diferente que eu não conheço. Tem aquele da Supreme que saiu esses dias. Eu não gostei desse tênis, 250. Então isso aqui, mano, é tudo roupa vintage, merch da Round 2 e coisa da Bape da Supreme. Tipo, todas essas roupas que eu tô vendo aqui, ó. Tipo, coletinho da Supreme aqui, tá ligado? 160. Tem uns bons diferentes aqui, ó. Vons que eu nunca vi. O que é que ele come de garçom? Eu acho horroroso. Ô, esse aqui tá brabo, hein. Sem a correntinha. Um Equinimo aqui, ó. 380. Tem essa outra colorway aqui. Aqui o preço varia muito, pessoal, por tamanho, por condição do tênis. Eles vendem usado, vendem novos. Então, tipo assim, varia bastante. Ó, tem esse Supreme aqui, a 98. Acho muito bonito. Principalmente a outra colorway, a beige. O tênis é muito irado, é todo refletivo, velho. Na hora que eu peguei, eu fiz refletir nessa parada. 250. Tem aquele show que a gente viu lá no último vídeo da First Line. Você não viu ainda, vai lá ver. Vou botar aqui no final desse vídeo. Tem esse Equinimo aqui também. Bem bonitão, bem maravilhoso. Tem o 87 é o dia aqui, ó. 260, os hadassos. Tem os undefeated aqui, ó. 350. Tem tênis do Kendrick aqui, ó. Esse aqui, tamanho pra botar na mão. Beluga 2.0. Vamos ver aqui quanto é que tá. 420. Aqui em cima. Você vai ver que tem um Sean Wanderthalpon aqui que não posso mais tocar. Antigamente eu podia tocar em tudo aqui. Aí tem um desse aqui do... Da... Da... Da OfWight, que eu esqueci o nome. Que é aquele Mint, ó. Menta, sei lá. Aí tem aqueles outros Air Force One, ó. Da OfWight. Volt. E tem ali um Trevzinho. 600 dólares. Esse aqui são tudo mil. Esse aqui, 1.200. E o Sean, 750. 1.200. 1.200. Aqui tem um pouco mais de roupa, mano. Muita coisa é da própria Mount 2. É... Aqui tem uma outra parte que eu não mostrei. Que é a parte que tem uns sacais novos. Que saíram aí há pouco tempo. 600 dólares. Esse aqui eu acho lindo, mano. Na moral. Sem preço. Ah, não. O preço tá aqui. 650, mano. Não, preto é demais, na moral. Tentei comprar esse tênis, galera. Mas aqui é muito difícil. É quase impossível. É muito... Você concorre com robô. Tá ligado? Tem esse outro aqui. 600 dólares. E tem essa terceira colorway aqui. Que saiu junto com o branco e com o preto. 700 dólares isso aí. Muito louco. Porém, do blazer. Só tem um. Pelo que eu tô vendo. É, só tem um. E tá aí 300 dólares. Então aqui tem mais roupa de defunto. Como vocês podem ver. E eu acho que é isso aí, galera. Isso aqui foi a round 2, mano. Tem uns tênis ali em cima. É isso aí. Show de bola. Espero que tenham gostado aí. Pessoal, eu tô saindo aqui da round 2 agora. Tá aqui, ó. Round 2. Ficou muito legal o vlog. Espero que tenham gostado aí. Aqui muda sempre as coisas que tem. Se inscreva no canal aí. Finalmente batemos 10 mil inscritos, mano. Eu tô muito feliz, na moral. Eu, no primeiro vídeo que eu fiz, eu não achei que isso ia acontecer um dia. Eu só comecei a fazer por fazer. Eu não tinha nenhum tipo de ambição disso. Mas eu fico feliz que muitas pessoas gostaram aí do trabalho. E vamos continuar trabalhando porque, mano, eu adoro fazer isso aqui, velho. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Deixa seu comentário aqui. Qual foi seu tênis favorito? Eu tô adorando fazer essa série de lojas. Vejo você aí na próxima. Tudo engarrafado. Valeu. Kukix. Não sei se dá pra ver daí. Paz. Aí, ó. 500 dólares. De 270, 260. 500, 250. 500. Ah! Ah! Ah!